Vamos lá, agora mais alguns telespectadores pelas redes sociais. Bem rapidão aí, Serginho. O Odilon me mandou fotos da frente do posto de saúde do Maracanã, ali no Panissa. Isso aí é o que sobrou lá pra arrumar, que é por conta da Sanepar. E os outros reparos que eram por conta da prefeitura foram feitos lá na frente do posto, viu? Até agora há pouco a Sanepar não tinha respondido isso aí, né? Então vamos ficar no aguardo aí de uma resposta da Sanepar. Não sei se o pessoal não viu lá, o que é que tá acontecendo, mas não tinha vindo a resposta até agora. Só vou dar mais uma checadinha rápida aqui. Realmente não veio, pelo menos por enquanto. Nada da Sanepar em relação a esse buraco aí que ficou lá. O importante é arrumar, não é responder, né? Segundo ele, foi feito pela Sanepar e ficou da forma que tá na foto aí. Então vamos lá, pra segunda aí. Pode colocar as imagens pra mim. A Vanessa Gomes e os moradores da região do Pinheiros, do Jardim Tóquio, querem a redução da velocidade nas ruas José Vicentim, que você viu aí, João Borges e Vitório Siste. Segundo ela, que fala em nome de um monte de gente da vizinhança, os carros andam a no mínimo 70 por hora, o que coloca as pessoas em risco. A Vanessa diz que muitas crianças vão para as escolas a pé e precisam atravessar essas ruas, o que é muito perigoso. A CMTU informa que encaminhará técnicos a esses locais para levantar as necessidades de sinalização das vias e verificar a implantação de quebra-molas. Depois do diagnóstico, é que a companhia poderá informar quais melhorias os bairros devem receber e em quanto tempo. Peço que a senhora... Agora a posição do Ipu. Peço que a senhora protocole seu pedido no saguão da prefeitura, no guichê do Ipu, fazendo uma descrição do local e qual a necessidade. Se existe escola, posto de saúde e tal. Está aí, querida, a resposta do Ipu e da CMTU. Já o Rafael, pode soltar o vídeo, já está na bronca com a Secretaria de Obras, porque ele terminou a construção e a prefeitura não mandou arrumar o bueiro que foi aberto pela Secretaria de Obras há mais de seis meses. Ele continua estourado lá na Avenida Cruzeiro do Sul, esquina com a Geraldo Rodrigues, no Jardim Leste-Oeste, ali pertinho do Leonor. Olha que vergonha isso. São quatro bueiros esperando o reparo em um espaço de 100 metros. Atenção, Secretaria de Obras, que não responde ninguém. Vamos se mexer e resolver essa parada aí, que o negócio está feio lá. O homem investiu, construiu e vocês não fazem a parte de vocês.